Superman ficou fraco Superman ficou fraco O pinguim jogou o quintonita Lex, luto e coringa Roubou lá essa mulher maravilha Superman ficou fraco O pinguim jogou o quintonita Lex, luto e coringa Roubou lá essa mulher maravilha Ligada a justiça toda dominada Agora só tem uma saída Foge, foge, mulher maravilha Foge, foge o Superman Foge, foge, mulher maravilha Foge com o Superman Foge, foge, mulher maravilha Foge com o Superman Foge, foge, mulher maravilha Foge com o Superman